VOLKS Explica. Respostas para todas as suas dúvidas sobre carros elétricos. Olá! Hoje os carros elétricos são o assunto do momento e despertam curiosidade e muitas dúvidas. Por isso resolvemos fazer uma série para responder as perguntas mais pesquisadas sobre este assunto na internet. Perguntas como essa aqui, ó. Preciso de uma carteira de habilitação especial? A resposta é não. Com a habilitação B, normal mesmo, você pode conduzir qualquer veículo elétrico. Respondido? Então, próxima pergunta. Carro elétrico dá choque? Não também, né? A estrutura de um elétrico é 100% segura. Veículos elétricos como o ID.4 e ID.Bus têm um sistema de proteção eficiente que protege seus ocupantes de qualquer choque, mesmo em situações de chuva. A Volkswagen tem toda a linha ID destinada aos modelos elétricos. Aqui no Brasil, por enquanto, temos o ID.4 e o ID.Bus, que já podem ser assinados pelo Signing Drive. Gostaram? Então fiquem ligados. Nos próximos episódios, vamos continuar tirando todas as suas dúvidas sobre os carros elétricos. Até a próxima! Prime miner bolanque. E aí E aí E aí